E olha, chegou ao fim a discussão se vai ter ou se não vai ter a aplicação da terceira dose em idosos. O Ministério da Saúde informou que iniciará em setembro a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 no grupo. Após semanas de muitas discussões sobre a liberação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 aos idosos, o Ministério da Saúde anunciou ontem que esse grupo será sim contemplado com a dose de reforço. Segundo a pasta, isso só irá iniciar em setembro. Mato Grosso do Sul, no entanto, deverá antecipar esse prazo, conforme prometeu o secretário de Saúde do Estado. O Ministério da Saúde está apontando para o dia 15 de setembro iniciar esse processo de vacinação. Como em Mato Grosso do Sul, estamos bastante avançados e já realizamos a imunização em um grande quantitativo, inclusive de adolescentes, ou seja, os menores de 17 anos até os 12 anos de idade. Já terminamos em todos os municípios do Mato Grosso do Sul a imunização dos acima de 18 anos. Nós queremos, já nessa nova leva de vacinas, que estamos sendo informados que deverão chegar no dia de amanhã, a gente começar a imunização, nós iniciarmos o processo de imunização dos nossos idosos. Segundo o Ministério da Saúde, a imunização deverá ser feita preferencialmente com uma dose da Pfizer, ou de maneira alternativa com a vacina da Janssen ou AstraZeneca. Três Lagos terá a missão de concluir a vacinação dos adolescentes com mais de 12 anos e dos adultos com as duas doses e simultaneamente iniciar a aplicação da terceira dose nesses idosos. Segundo o setor de imunização no município, são 14 mil moradores com mais de 60 anos que serão contemplados com a dose de reforço. Vamos antecipar para que sejamos o primeiro estado do país a iniciar o processo de imunização dessa faixa etária. Para preservar a vida, se tendo em vista a diminuição da capacidade de resposta do organismo, mesmo tomando as duas doses de vacinas anteriores, a gente vai triplicar ou quintuplicar essa resposta imunológica com essa dose de reforço e haveremos, consequentemente, de fazer aquilo que é nossa tarefa, que é preservar a vida dos idosos aqui no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul terá uma estratégia mais gradativa. A terceira dose vai começar em idosos com mais de 80 anos e em profissionais da saúde que completaram seu esquema vacinal há pelo menos seis meses. Mas o quantitativo de doses não vai dar para fazer a todos eles ao mesmo tempo. Iniciarmos, então, por faixas etárias. Então, idosos a partir de 80 anos e profissionais de saúde a partir de 80 anos os que tenham completado o ciclo vacinal há seis meses. Ou seja, os que tomaram as duas doses de vacinas até o dia 31 de março deste ano. Outra novidade anunciada foi quanto à redução do intervalo entre as doses das vacinas Pfizer e AstraZeneca, que passou de 12 para 8 semanas. Que bom, gente. Se for necessário, que nem a gente já se estava estudando há algum tempo, se a vacina será daqui para frente regular. Ou seja, todo ano vai ter que tomar o reforço, pelo menos. Assim como é da gripe, assim como é algumas outras que precisam mais de uma dose regular em tempos em tempos. Por exemplo, quando a gente faz com as crianças. Então, obviamente, a gripe, o vírus, que é parecido, todo ano ele tem uma mutação. O coronavírus também é muito esperto, é malandro. Infelizmente, o vírus não é fácil de destruir. Mas nós vamos vencer essa guerra. Já estamos vencendo, vamos falar a verdade. Já estamos vencendo. Já estamos vencendo essa pandemia. Já, já a gente vai ter uma situação muito mais confortável. Já estamos vencendo.